Marinara Tudo que eu sinto, eu só sinto porque existe a Marinara Tudo que eu penso, eu só penso porque existe a Marinara Tudo que eu sonho, eu só sonho porque existe a Marinara Tudo que eu desejo, eu só desejo porque existe a Marinara E o meu coração ficou assim, Marinara E o meu coração ficou assim, Marinara M-A-R-I-N-A-R-A M-A-R-I-N-A-R-A É Marinara, explode coração! É Marinara, explode coração! É Marinara, explode coração! Imperatriz da mocidade, veja a flor da tradição Serrano, império da mangueira Da Estácio viradouro, caprichosos da Fortele do Salgueiro Loura, majestade do lado da lei A Loura, majestade do samba! Loura, majestade do lado da lei A Loura, majestade do samba! É Marinara, explode coração! É Marinara, explode coração! É Marinara, explode coração! É Marinara, explode coração! Sou espírito instantâneo do amor e silêncio Sou relâmpago incisivo de presença loura na tua vida Assina tua alma no meu corpo Que é a figura talanista de tudo que você deseja Sente, sonha, pensa, ama Sou start lírico do teu cotidiano Sou start lírico, start lírico M-A-R-I-N-A-R-A É Marinara, explode coração! É marinara, explode coração É marinara, explode coração É marinara, explode coração Imperatriz da mocidade, veja a flor da tradição Serrano, império da mangueira Da Estácio, viradouro, caprichosos da Portela e do Salgueiro Tudo que eu sinto tem a ver com a marinara Tudo que eu penso tem a ver com a marinara Tudo que eu sonho tem a ver com a marinara Tudo que eu desejo tem a ver com a marinara Loura, marinara Roura, marinara Loura, marinara Loura